Quinto dia, preparando-nos para o Natal, na nossa novena, traz um tema muito bonito, pais e filhos unidos para sempre no amor. Amor é uma palavra que soa assim, tão sonora, tão bonita, mas amor é feito de muito suor. E quando o quarto mandamento diz honrar pai e mãe, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo que haja um amor que comece pelo respeito, assim, incondicional de um pelo outro. Vejam, família onde há respeito, ou seja, o marido respeita a sua esposa, a esposa respeita o seu marido. Os filhos respeitam os pais, os pais respeitam os filhos, os irmãos se respeitam mais ainda do que respeitar. Eu faço com que os outros também respeitem meu pai, minha mãe, minha mulher, meu marido, meus irmãos. Isso é essencial para que você diga, existe amor dentro da minha casa. E esse amor feito de respeito, ele é feito também de muito cuidado de um pelo outro. Como é bonita a família que um se interessa pelo outro, não é aquela indiferença, tanto faz como fez. Olha como é que você está, amanheceu bem, como é que foi na escola, tudo bem no seu trabalho. Esse interesse, esse cuidado de um pelo outro. E um cuidado, então, que se abre totalmente quando o outro está numa dificuldade, está numa situação mais delicada na sua vida. É importante que mesmo que você não faça um momento, ai, eu te amo, a pessoa sente, eu estou sendo amado. E eu estou amando também a outra pessoa. Exatamente por esses valores, né? E esse valor, eu acho que depois ele vai se abrindo numa corresponsabilidade um pelo outro. Eu sou corresponsável pelo meu marido, eu sou corresponsável pelo meu esposo. Essa corresponsabilidade, ela facilita para nós uma vida partilhada. Partilha do coração, dos sentimentos, mas partilha também dos bens, dos objetos, das coisas. Em que a gente, dentro de casa, jamais fica falando, meu, minha, eu. Está sempre ali no nosso, está sempre disposto a dividir e tem alegria de poder partilhar. Aí sim, aí você pode dizer, eu amo a minha família e a minha família me ama. Assim como José amou Maria, amou Jesus e era amado por eles, assim como Maria nos ama a todos nós. Vá preparando o seu coração, mas vá preparando a sua família para que seja um bonito presépio para o Natal deste ano. Legenda Adriana Zanotto